Bom dia a todas e a todos. Os que estão em sala e os que estão ligados em videoconferência. Com aqueles que estão ligados em videoconferência já temos quórum e, portanto, podemos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar também a doutora Margarida Matos Rosa, que penso que já me está a ouvir. Eu só pedia que confirmasse que me ouve. Está-me a ouvir, está? Eu estou a ouvir. Diga-me só, por favor, se ouve. Muito bem. Bom dia. Então eu queria cumprimentá-la, bem como quem a acompanha. E queria informar, então, que vamos dar início à nossa audição prevista para o dia de hoje à Autoridade da Concorrência. E queria informar, antes de mais, que, de acordo com a nossa grelha de tempos, está prevista uma intervenção inicial da doutora Margarida Matos Rosa de 5 minutos. Uma primeira ronda para cada grupo parlamentar de 7 minutos, sendo que a doutora Margarida Matos Rosa responderá ao fim da intervenção de cada um dos grupos parlamentares. Uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que a resposta é dada no conjunto, no fim de todas as intervenções, na mesma proporção do tempo. E depois, ainda, uma terceira ronda de 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos e a Autoridade da Concorrência, a doutora Margarida Matos Rosa, terá 10 minutos para resposta conjunta às questões colocadas. Assim sendo, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu gostaria só de informar que nos foi enviada pela Autoridade da Concorrência uma apresentação, um suporte de apoio a esta nossa audição, que foi distribuída pelos respectivos grupos parlamentares. Penso que terá chegado a todas e a todos. Sra. Doutora, penso que estamos em condições de iniciar. Nós fizemos um teste, antes de iniciar os nossos trabalhos, o teste correu bem, quer de imagem, quer de som, pelo que espero que estejamos em condições, também, do ponto de vista técnico, para poder dar início aos nossos trabalhos. Sra. Doutora, faz favor, 5 minutos. Muito bem. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Caminhos, de Direção de Obras Públicas... Pedia, por favor, Sra. Doutora, não estamos a ver. Terá que fazer o favor de ligar a Câmara. Penso que será isso. Estamos a ouvi-la bem, não a estamos a ver, mas é importante por uma questão de captação de imagens. E neste momento, você segue? Ainda não, mas penso que vai entrar agora. Agora sim, estamos a vê-la. Muito bem. Sra. Doutora, faz favor, eu vou iniciar o tempo, 5 minutos. Muito bem. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia e Inovação, de Câmara de Identificação, Srs. Deputados, em primeiro lugar, por todos, de um ano novo, muito feliz de todos. E em segundo lugar, por ter oportunidade para trazer perspectivas à autoridade da conferência e esse debate. Vou só pedir, se for possível, para dizer o eco do ouvido. Não vou ter tão de som. Muito obrigada. O setor das telecomunicações é sempre um dos setores com mais importância na economia e na economia. O atual contexto, que dura há já quase um ano, vai tornar o mesmo essencial. A digitalização da economia já estava a discutir a bom ritmo. A pandemia vai explorar fortemente esse esquece de modo transversal a todos os setores. Veja-se a necessidade de teletrabalho, o ensino à distância, o comércio online, as consultas médicas à distância. Para todas essas áreas, entre muitas outras, os serviços de comunicações tornaram-se essenciais. E a perspectiva da autoridade da conferência é, assim, a de defender condições de concorrência elevadas nesse setor. O que faz a autoridade para atendir este objetivo, essencialmente três coisas. Investigar práticas repetitivas da concorrência, analisar operações de concentração, recomendar alterações legislativas que melhorem a abertura do mercado a concorrentes. E isto porque acreditamos que a concorrência faz baixar os custos, faz melhorar a oportunidade dos serviços e estimula a inovação. Tudo isto de benefício para o consumidor, para a economia como um todo, incluindo empresas. O setor das telecomunicações tem um estado de fragilidade, desde o ponto de vista. Desde logo, a autoridade da concorrência sancionou, em dezembro passado, duas empresas do setor, com cartelização nos serviços fixos e imóveis. Estas empresas acordaram entre si repartir mercado e combinar preços. Este acordo indicou preços, redução da qualidade dos serviços prestados, distribuições e disponibilidade tecnológica destes mesmos serviços. Por exemplo, a população de Língua e Porto, que precisou ter oferta móvel da Nuno, não porque uma impossibilidade técnica, mas porque Mel e Nuno declaram que este sistema não teria oferta de serviços móveis fora das áreas onde já ofereceu o serviço fixo. Os call centers de serviço de apoio tinham inclusive instruções sobre como identificar esta audiência de oferta em determinadas zonas. E o próprio site da empresa estava programado para indicar a presença de ruptura móvel e punição do Código Nacional. Ou seja, nada dessa possibilidade era real, apenas foi um acordo fiscal entre os empresas. A autoridade de deficiência acusou também o último quadro de empresas do setor, bem por católicidade. Neste caso, por terem acordados de abster a publicidade coordenada no protocolo de busca da Google, na prática três das quatro empresas envolvidas no acordo não apareciam deliberadamente nos resultados de publicidade, quando a pesquisa de um utilizador era sobre a quarta empresa. Ou seja, se o utilizador fizer pesquisa por dizer meu propósito, mas pode ser novo propósito, pode ser novo propósito, pode ser cada propósito, não aparecem no município a outros concorrentes porque todos acordaram esse pedido e não o passaram. E o processo, devo dizer, está ainda em fase de inquilíbrio. O setor demonstra ainda outras sérias fragilidades da contada de mutilatórias da Universidade da Conferência, de abril de 2020, sobre categorizações e serviços de teleconexuais. A grande família que sabem é fidelizada e fidelizada por períodos de 24 meses, prioritariamente, em pacotes de convergência, os quais agregam vários serviços. Isto faz com que o mercado não seja facilmente confortável, quer por nós, em tantos, quer pelos próprios ingredientes. Na prática, a mobilidade do reconciliador é muito crescida. Para além disso, os custos associados aos contratos são elevados, os preços são elevados, mais elevados da União Europeia, em particular os da internet móvel da Custa. Os preços no mercado são também muito elevados, para além de elevados, e os próprios mercados, em particular nos serviços móveis, são estáveis há vários anos. Os custos de decisão antecipada, por situações como uma simples alteração de mutilada, são tipicamente muito elevados, não menos a centenas de euros, e os contratos são um pouco diferentes. Vale-se dizer que o cliente pode entrar no contrato por telefone, se nunca houver, mesmo adequadamente. Já o restringir o contrato é muito mais que no uso, no máximo, em perigo, condições de operadores e consumidores, que é notável. Neste setor, as reformações de decreto são também muito significativas, e eu, de maneira, enfim, de modo resumo, diria que são elevados portos de uma fraca dinâmica conferencial. Se autorizou, no final de 2019, e no final de 2019, a importância de se proteger à transmissão célebre do Código Europeu de Comunicações Eletrónicas, foi o código que, em medida, permitiu aumentar a mobilidade do consumidor neste setor. Como sabem, já tinha pensado a dar a transmissão, o código que ainda não foi transposto. A ver mobilidade é também um fator essencial para a decisão de investimento no autor, incluindo no momento do leilão. Para além das alterações recomendadas pela autoridade da conferência no seu próprio atributo no início do 2020, até em Valgas, foi enviado um parecer à Anacol, durante a consulta pública do leilão. Este parecer tem um fator de instrumentos de produção de entrada no mercado de comunicações, e este instrumento faz também parte do Código Europeu, que também tem um artigo específico sobre concorrer. Assim, a ótica do parecer da autoridade foi, como é expectável, a desavaliar as condições de produção de entrada e a aquisição de espectro e a MVNO. Em particular, a autoridade que pediu a acção de futebol ponderada a reserva de espectro em faixas de V para 9 milionários, e a densificação, naturalmente, das situações das ofertas de produtistas obrigatórias para um milionário. Vale a pena que os MVNOs são importantes para alguns mistos de mercado, e que podem evoluir para vir especiais concorrentes. Aliás, a prova usada na decisão da autoridade de competência relativa ao cartel entre VNO e Anubo, demonstra que o respeito da memória que o MVNO da Anubo pudesse cadear um preço de preços, além da quantidade de real concorrentes. Noto-se que em Portugal há apenas de MVNOs de duas empresas, e que são dezenas de muitos países da União Europeia. Ainda teve realidade, como se dirá, e por outro lado, naqueles obrigações de cobertura, a autoridade recomendou limitar-se no tempo o recurso ao roaming, ou à eternância, de modo de não desincentivar o instrumento, de modo de ter independência nas ofertas e prestar-me a evitar disso. Doutora Marguerida, está-me a ouvir? Estou. Agora está. Olha, doutora, eu peço desculpa porque os meios técnicos não nos estão a ajudar. Eu já tentei usar da palavra para também interagir com a doutora, também no sentido de dizer que já ultrapassou a... Deixei-me a ouvir. Deixei-me a ouvir. Deixei-me a ouvir. Talvez diligenciar no sentido de tentar ultrapassar esta questão. Eu peço desculpa, não ouvi durante... Pois, muito bem. Sra. Doutora, está-me a ouvir agora? Sim. Muito bem. Então, eu estava a tentar dizer-lhe, e não conseguia, não por culpa sua nem minha, mas por questões técnicas, que estávamos a ouvi-la mal. Portanto, há dificuldades de rede. Não sei se é do nosso lado, se é do seu, se é do lado de todos, não sei. Mas estávamos a ouvi-la mal. E, além disso, estava a tentar pedir-lhe que abreviasse a intervenção, uma vez que já ultrapassou também largamente o tempo. E, portanto, enfim, conseguimos ouvir o essencial, não nas condições adequadas, é certo, mas conseguimos ouvir o essencial, pelo que agradeço esta intervenção inicial, e pedi aos serviços da Assembleia o favor de diligenciarem no sentido de poderem apurar os técnicos adequados para continuarmos esta audição. Assim sendo, e nessa expectativa, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, que, como autor do requerimento para esta audição, é o primeiro a usar a palavra. Sr. Deputado, sete minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, cumprimentar também os deputados presentes, e, em primeiro lugar, dar uma nota que eu só poderei estar nesta primeira intervenção, uma vez que tenho outras comissões, tentarei ainda cá voltar para uma segunda intervenção, mas tentarei sintetizar aquilo que é o objeto e a intenção deste requerimento que aqui foi apresentado. Em segundo lugar, também, evidentemente, desejar à Autoridade da Concorrência um bom ano, e deixar também essa felicitação. Importa aqui fazer um bocadinho a canal história, na medida em que há todo um processo. Processo esse que inicia-se com uma resolução do Conselho de Ministros. Num Conselho de Ministros passamos a uma primeira versão do regulamento. Acaba por se pronunciar o que leva, entre a consulta público, a alterações na sequência de preocupações colocadas e levantadas, a alterações para uma nova versão do regulamento apresentado pela ANACOM, e agora estamos a discutir aquela que é a última versão desse mesmo regulamento, sendo que estamos em processo de leilão. Eu tive a oportunidade de ver ainda esta manhã aquilo que foi a apresentação que a Sra. Presidente fez o favor de enviar a esta mesma comissão, e depois já leirei algum detalhe, e percebo algumas das preocupações que aqui são colocadas. E já leirei elas. De qualquer maneira, é bom sublinhar e ter presente, quando se faz este tipo de discussões, e uma vez que falamos de concorrência, tem que se encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são os operadores incumbentes, ou seja, nós temos três operadores em Portugal que ao longo de muitos anos têm feito enormes investimentos, investimentos ao nível daquilo que é a própria cobertura de rede, com um serviço ao consumidor, e de alguma forma é questionado nesta mesma apresentação e na intervenção que a Sra. Presidente aqui fez, aquilo que é o quadro presente, a fotografia presente do serviço ao consumidor, os custos que tem, as barreiras que tem de passagem de um operador para o outro, na certeza, porém, que muita desta apresentação e daquilo que tem sido a intervenção da ADC é no sentido que haja aqui novos entrantes, existam novos operadores no mercado. E nessa perspectiva, eu devo dizer que o CDS acompanha a posição de que o mercado, quanto mais concorrencial for, como é evidente, melhor serviço, isto é a regra, melhor serviço haverá e melhor oferta haverá para o consumidor. Agora, essa perceção, essa regra, aliás, quando aplicada a um determinado setor, como é evidente, deve estar ela por si só fundamentada e em dados, em estudos e, portanto, a primeira questão era perceber essa afirmação de falta de concorrência, em que medida é que ela está ou não sustentada por via de algum estudo. E isso era importante, esse é um primeiro ponto, porque no quadro da tal fotografia é importante percebermos e medirmos aquilo que são as implicações, como é evidente, de uma resolução no Conselho de Ministros e de um regulamento. É evidente que, quando nós estamos a falar de novos entrantes, tem que se criar condições e, quando há um processo de leilão, um processo de fundo de abertura do mercado, devem ser criadas condições num leilão que sejam condições que permitam que existam esses novos entrantes. Existindo algum tipo de discriminação, evidentemente, isso não poderia ser de outra maneira, mas não pode, na nossa perspectiva, ser uma discriminação que leve a que haja uma distorção do próprio mercado. Isto é, entenda ou não entenda, a ADC, e esta é uma segunda questão, que é, entenda ou não entenda, a autoridade da concorrência, que os novos entrantes devem ter regras idênticas ou ajustadas àquilo que foram os novos entrantes anteriores. Porque, se nós alteramos e criamos aqui condições de discriminação altamente positiva, que podem distorcer o próprio mercado, e eu já lá irei, porque no próprio PowerPoint que enviou na apresentação há aqui referências e preocupações também da autoridade da concorrência nesse domínio, e por isso é que eu também gostaria de ouvir, mas, efetivamente, que devem ser criadas as condições para os novos entrantes, com certeza que sim, mas que elas sejam equiparadas àquilo que aconteceu no passado. E isto leva-me diretamente ao slide da página 20, que é aqui apresentado, e uma preocupação que é que existe, ao nível daquilo que são as obrigações de cobertura e o recurso ao roaming, onde a própria autoridade da concorrência vem dizer, atenção, que este roaming tem que ser limitado no tempo este recurso, e, portanto, o ser limitado no tempo é permitir que os novos entrantes tenham um tempo para poder fazer os investimentos, mas que não seja um tempo demasiado alargado, porque isso distorce a concorrência. É, e perguntava-lhe se estou a fazer a leitura correta ou não, mas penso que sim, tendo em conta o parágrafo que aqui está. E depois há uma outra coisa que tem a ver com as obrigações de acesso à rede, que tem como objetivo não desincentivar aquilo que são os investimentos, que são cruciais e importantes para o país, e que se refletem depois também, como é evidente, naquilo que é o serviço ao consumidor. E aí, refiro aqui, e vou citar, importa no futuro atentar às condições em que são concretizadas as obrigações de acesso. Portanto, está aqui também uma preocupação da ADC. Uma última nota e uma última questão, que é saber se a autoridade da concorrência já tem na sua posse, tem conhecimento, nós no Parlamento foi enviado a cada grupo parlamentar e a esta mesma comissão, foram enviados os parceiros de prestigiados constitucionalistas que levantam um conjunto de questões. O CDS ainda está a ler esses mesmos parceiros. Há algumas questões que devo dizer que são pertinentes e que se prendem precisamente com esta discussão da questão do rolo, que eu vou já terminar, Sr. Presidente, mesmo para terminar, que se prendem com estas questões que são aqui colocadas de acesso à rede de obrigações de cobertura e, portanto, levantam questões de constitucionalidade sobre aquilo que é a resolução do Conselho de Ministros e aquela que é também o próprio regulamento. Portanto, gostaria de saber se tem conhecimento e se tem opinião sobre as questões que são ali colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço desde já também as respostas à Sra. Presidente da Autoridade da Concurrência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Marida Matos Rosa, faz favor, sete minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Esperamos que agora possamos ouvir com melhores condições. Faz favor. Muito bem. Eu vou tentar que me confirmassem se as condições são... Sim, estamos a ouvir bem. Nem é... Pouco. Há um pouco de... Eu vou... É muito difícil... Porque sempre a razão desta maneira, mas eu vou tentar. Muito obrigado, Sr. Deputado, João Gonçalves Pereira, pelas questões. Vou tentar ser exaustiva, realmente, a todas as questões. Se bem que a primeira não a entendi bem e, se não se importar, para resumir, acontecei de o ouvir. Só um bocadinho, Sr. Deputado, eu podia novamente aos serviços da Assembleia ver se nos melhoram as condições de trabalho. Sr. Deputado, nós aqui estamos a ouvi-la razoavelmente. Parece que nos está aí a ouvir pior desse lado. Nós aqui o vimos razoavelmente. Não o vimos bem, mas dá para ser perceptível. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para, sinteticamente, colocar a primeira questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que eu referi na minha intervenção é que há uma preocupação da autoridade da concorrência, naquilo que está espelhado nesta mesma informação que enviou, assim como na sua intervenção, que há uma preocupação com os novos entrantes e há uma preocupação com aquilo que diz ser uma espécie de ausência de concorrência e, portanto, o novo entrante iria ajudar nessa mesma concorrência e aquilo que é o aumento do bem-estar do próprio consumidor neste setor. E a pergunta concreta que lhe coloquei é se foi desenvolvido por parte da ADC algum estudo que, de alguma forma, sustente esta mesma fotografia. Porque, como eu disse na minha intervenção, e está no quadro da pergunta, que é, o CDS defende maior concorrência no mercado por uma questão de princípio, mas tem que se ter em conta... Sr. Deputado, isso já não é pergunta, isso já é intervenção, isso é repetir a intervenção. A pergunta que colocou já está clara para todos e se a Sra. Doutora Maria de Matos Rosa ouviu, também está clara. Sr. Deputado, não sei se me está a ouvir agora, eu pedi a todos que fizéssemos um esforço porque as condições técnicas não são as melhores e eu não as consigo resolver, transcende-me como me compreenderão. Portanto, temos que fazer todos um esforço, quer na gestão do tempo, quer também um esforço para nos fazermos compreender e ouvir. E, portanto, apelava a esse esforço e a essa compreensão. Sr. Deputado, faz favor, espero que desta vez nos tenha conseguido ouvir com melhores condições. Muito bem, consegui ouvir-se perfeitamente desta vez e espero que o mesmo acordo por esse lado. Eu vou começar pela questão do investimento. De facto, foi um dos pontos onde o parecer alertou para alguns riscos de desincentivo ao investimento, mas que podem ser razoavelmente trabalhados pelo regulamento. De facto, sabemos que há zonas onde o investimento é mais exigente, mais rentável, zonas, por exemplo, de baixa demografia e onde pode haver menos incentivos aos operadores em desenvolver infraestrutura na rede. Sabemos também que os novos entrantes estão numa posição desfavorável face aos ingressos em termos da sua capacidade para aceder às empresas para iniciar a sua atividade. Estes dois aspectos colocam desafios em termos de equilíbrio entre, por um lado, soluções que mitiguem as limitações referidas e, por outro lado, instrumentos que promovam o investimento em rede. O roaming nacional ou a itinerância nacional pode permitir o aumento da cobertura geográfica de serviços e do leque de escolha dos consumidores, em particular em regiões onde o investimento é mais rentável ou mais exigente. Por outro lado, no contexto da atribuição de aspectos, o roaming nacional pode promover também, ao reduzir as desvantagens de cobertura geográfica dos novos entrantes e este ponto é importante na perspectiva de concorrente. O objetivo do roaming nacional, conforme as regras do leilão, é o de facilitar a gestão dos operadores, alargar o leque de escolha dos consumidores. Estes efeitos são naturalmente positivos na perspectiva da autoridade da concorrência. Por outro lado, a autoridade alertou para a par destes benefícios e riscos, sendo um deles o facto de poder reduzir o incentivo ao investimento. Ou seja, o acordo roaming deve ter um prazo não demasiado longo na perspectiva, de modo que os operadores desenvolvam, não fiquem dependentes de outros operadores, que possam desenvolver a sua propriedade com melhoria de qualidade, por exemplo, com um preço eventualmente mais eficiente e mais baixo no fim de contas para o consumidor e que no fundo as ofertas possam ser independentes. Para o longo prazo ou a médio e longo prazo, a independência das redes de operadores pode levar a uma convergência e uma concertação que não é desejável. E foi por isso que recomendámos o limite temporal que foi referido pelo Sr. Deputado, para o recurso ao roaming de minimizar estes riscos de se cristalizar um certo limite de dependência entre os operadores e para o qual a solução foi pensada. Estes limites foram pensados no regulamento dos novos entrantes, desde que foram fixados a não fragilizar as condições de entrada, podem permitir uma fase inicial as condições de banco e entrada destes players e, simultaneamente, reduzir os riscos de cristalização e originalidade das condições de oferta. Esta questão do limite temporal, há autoridades que deveriam haver estes limites também para incumbentes, para cumprimento das obrigações de cobertura e, no final desse prazo, por que poderia haver uma avaliação das circunstâncias em vigor no mercado. Isto relativamente ao investimento. Relativamente às questões dos parceiros socialistas, obviamente que a autoridade não é a melhor autoridade para se pronunciar sobre a constitucionalidade do regulamento do leilão. Mas, no entanto, eu gostaria de fazer alguns comentários. Dadas as fragilidades de concorrência que foram realizadas, e eu não sei se me entenderam bem, mas eu posso fazer chegar algumas notas sobre estas fragilidades, um conjunto de fragilidades que são significativas, que são poucas para este mercado. Dadas estas fragilidades, é necessário haver medidas de promoção dentro do setor e que podem produzir uma maior dinâmica concorrência em benefício dos consumidores. E, quando digo consumidores, não são só bilhas, são empresas também. Estes efeitos são positivos, naturalmente, mas a autoridade alertou também que, após estes benefícios, poderia haver riscos para a concorrência, como já referi, sobretudo a redução do incentivo ao investimento. Mas, é importante dizer que o próprio Banco Europeu das Comunicações Económicas disponibiliza ou aborda uma série de instrumentos para facilitar a entrada no mercado, que devem ser usados pelas autoridades competentes, pelas autoridades reguladoras do setor, conçoando as condições de concorrência naquele momento, se as condições de concorrência forem muito satisfatórias, provavelmente não será necessário nenhum daqueles instrumentos. Se as condições de concorrência forem frágeis, é adequado usar-se alguns desses instrumentos. E, portanto, sem pronunciar sobre questões específicas de constitucionalidade, diria que, a parte daquilo que é preconizado pelo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, alguns destes instrumentos utilizados no Regulamento do Lei, que parecem-nos adequados. Depois, relativamente à primeira questão, relativamente à autoridade da concorrência, pode ter feito sobre, no fundo, para secundar as recomendações que fez, eu diria que foi um extenso pedido de elementos às entidades operadoras, é de serem formuladas recomendações. Com base nos dados que nos foram usados pelas entidades, foram elaboradas estas conclusões, em termos dos preços que foram... a questão dos preços que foi indicada como sendo mais elevada do que na... Sra. Doutora, eu agradecia que abreviasse... Apreviu e termino já. Para terminar. Para terminar. Isto tem provado a resposta da Eurostat Europeia e a própria resposta ao pedido, que incidiu também sobre condições para o... A base para as nossas recomendações é uma informação muito concreta pedida à... Se calhar fica... Sra. Doutora, estamos a ouvi-la com dificuldade, mas julgo que terá terminado a intervenção. Eu, antes de... Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que a está a solicitar, ainda antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, e penso que na pessoa do Sr. Deputado do Carvalho, eu pedia à Dra. Margarida Matos Rosa que, se possível, isto dado que tenho informação dos servidos técnicos da Assembleia da República, que o problema em conseguir ouvi-la melhor é da rede desse lado, que do ponto de vista técnico do nosso lado e do ponto de vista da rede estamos com condições técnicas adequadas. Portanto, eu pedia à Sra. Doutora, se houver condições para melhorar essas condições, seria ótimo para todos. Não que não a tenhamos ouvido, mas ouvi-me com dificuldade e com alguns cortes, confesso. Portanto, se pudermos melhorar essas condições, Sra. Doutora, muito lhe agradecíamos a bem dos nossos trabalhos. Sr. Deputado, Sra. Manzalos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para solicitar, uma vez que nós estamos com dificuldades em conseguir ouvir a intervenção por completo da Sra. Presidente da ADC, foram invocados aqui um conjunto de estudos de elementos que podem ser importantes para uma avaliação por parte do Parlamento. O que solicitava à mesa, e solicitando à Sra. Presidente da ADC, é que os documentos que fez referência nesta mesma intervenção, e que se calhar ao longo de toda a intervenção agora que vai ser feita ainda no âmbito desta audição, que pudesse remeter para o Parlamento, uma vez que mais informação é sempre útil para que os deputados e os diferentes grupos parlamentares também possam fazer o juízo e as suas análises. Agradecendo desde já as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, penso que foi perceptível e, portanto, se for possível enviar essa documentação, que é naturalmente pertinente a questão colocada, tanto melhor, até pelas dificuldades em nos fazermos ouvir como gostaríamos. Pelo que, se assim for possível, todos lhe agradecemos. Sr. Deputado, o Carvalho dou-lhe já a palavra. Sr. Deputado, Dr. Margarida Matos Rosa, se possível, então, enquanto o Sr. Deputado o Carvalho usa da palavra, se for possível melhorar as condições técnicas de acesso à rede, melhor para todos. Sr. Deputado, faz favor, sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acomplementar também, Srs. Deputados, a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, Dr. Margarida Matos Rosa, agradecendo-lhe assim a exposição que aqui nos fez e agradecendo também ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira a parte de Canal História que já me poupou e, portanto, dá-nos mais tempo a todos e a oportunidade de falarmos tão pausado quanto possível com os problemas técnicos que estamos a ter. Estava a agradecer a exposição da Dr. Margarida Matos Rosa porque nos traz aqui, fundamentalmente, mais dados sobre o problema que nós temos discutido quase desde que aqui chegámos a esta matéria que é um problema de concorrência no setor das telecomunicações. Aliás, traz-nos na sua apresentação vários pontos sobre os problemas à entrada, os problemas com a fidelização dos clientes. Também alguma informação sobre as recentes multas que têm aplicado no setor. e, de facto, nós temos que aproveitar, no meu entender, no entender do PSD, a oportunidade de termos de ter aqui a Soutora para lhe colocar a seguinte questão, porque até agora temos tido a acusação de um lado de que os preços nas comunicações em Portugal são os mais elevados da Europa, que têm tido uma trajetória de agravamento nos últimos anos. A ANACOM para isso utiliza o índice harmonizado dos preços de consumidor. As operadoras já nos disseram aqui que o IHPC não é representativo da evolução real dos preços, portanto, ou seja, já tivemos aqui estudos que se contradizem, indicadores que uns dizem ser bons, outros não. E a primeira questão que eu queria colocar à Soutora era, de facto, em que é que nós devemos acreditar, portanto, à Autoridade Nacional da Concorrência e porquê, ou seja, qual é a fundamentação de ser ou não ser válido para este efeito, para o efeito de nós, os deputados, podermos fazer esta mesma avaliação, em que indicadores devemos confiar e porquê, qual é a justificação, se quiser, científica que nos deve levar a essa conclusão. Também aqui nos têm chegado as queixas sobre possíveis más infraestruturas, pouco investimento no país, na rede de telecomunicações e, ao mesmo tempo, que os operadores têm rendimentos excessivos e que, eventualmente, teremos poucas operadoras no mercado. Há até, mais recentemente, a caracterização do setor das telecomunicações como um setor em que existe um cartel. A expressão cartel não é uma expressão leve, nem que nós devemos encarar levianamente quando temos um regulador, quando temos uma autoridade para a concorrência e, portanto, é grave para mim quando isto assim sucede. E, portanto, outra questão que eu gostava de colocar à autoridade da concorrência é, especificamente, se tem ou não tem desenvolvido estudos e avaliações sobre quantos operadores garantem a concorrência num mercado como é o mercado português, se há algum benchmark que tenham feito também a nível europeu e internacional, porque esse mesmo benchmark já nos chegou por parte de operadoras, que aqui foram ouvidas nesta mesma comissão, e que, enfim, têm também leituras diferentes entre operadoras e regulador. E também colocar-lhe uma questão nova que tem surgido a este propósito, que é se a autoridade da concorrência denota ou não, a nível europeu, a nível internacional e, possivelmente, a nível nacional, uma tendência para a consolidação do setor e, portanto, se denota também que há uma tendência para que, em determinado momento, tenham existido muitos operadores e agora se venham, posteriormente, a fundir e também porquê. E, com isto, tendo aproveitado a oportunidade de a ter aqui para lhe colocar estas questões, queria focar-me no 5G, no leilão do 5G. Há muitas referências à fraca cultura de MVNOS em Portugal na sua apresentação. O ponto, neste momento, da nossa discussão é, de facto, a avaliação que nós fazemos ou que devemos fazer do roaming nacional. Como já lembrou, e muito bem, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a ADC já alertou para o recurso ao roaming nacional os efeitos que poderia ter nas obrigações de cobertura, mas, de facto, após a consulta pública do regulamento do leilão, após o Parlamento ser pronunciado, após as alterações que se fizeram e que o regulador teve a vontade de fazer ao regulamento, há, de facto, condições que se verificam para novos entrantes beneficiarem de roaming nacional para fomentar a concorrência. E eu pergunto-lhe se vê aqui algum desequilíbrio, e se vê algum desequilíbrio nas obrigações de cobertura que são impostas a estes mesmos novos entrantes, porque, de facto, e também já foi aqui recordado, mas é muito importante recordar, porque é ainda mais grave do que nós sabermos ou nos ser dito que há um cartel a funcionar em Portugal, é existir uma expropriação de propriedade privada, é existirem práticas possivelmente inconstitucionais, e, portanto, olhamos para isso com muita preocupação, se existe isso, como é que vê esta negociação que está a ser feita, portanto, a oportunidade que, ou a possibilidade que tem o regulador de impor um preço a um novo entrante que quer ser um MVNO das redes de um operador já existente, com a perspectiva de que, de facto, há experiências destas a nível internacional, a sua apresentação que eu tive a oportunidade de ir vendo até ao fim, penso que será no último slide, refere até que existiu esta prática a nível internacional, e refere exemplos como a Itália, como a República Checa, em que, por exemplo, na Itália, há uma meta de cobrir 80% da população em 4 anos, 99,4% da população em 5 anos e meio, 100% das principais estradas e ferrovias em 4 anos e meio, na República Checa houve uma obrigação de cobrir 99% da população em 11 anos, 100% das principais estradas e ferrovias em 6 anos, e em Portugal não se notou esta ambição nas obrigações de cobertura e de investimento de novos entrantes, e eu, no fundo, terminava perguntando-lhe se vê aqui também espaço para haver mais ação do regulador ou não, e se, por outro lado, vê ou não aqui algum desequilíbrio nesta entrada, nos novos entrantes passando a redundância, que, se de facto aumenta a concorrência, nos deve agradar a todos, logo que a concorrência não traga dificuldades no desenvolvimento do país e na atração de investimento para Portugal, que tem sido chave para nós estarmos como estamos a nível tecnológico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Matos Rosa, por favor, 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, penso que continua um eco. Mas agora parece do vosso lado. Muito bem, acho que agora já estamos em condições de nos ouvirmos melhor. Vou tentar. Doutora, desculpe, deixe-me só dizer, o eco está ultrapassado a questão, continuamos a ouvi-la com cortes. Bom, temos que continuar nestas condições, não temos outras, faremos um esforço para ouvir, mas o problema é da rede desse lado. Muito bem, faz favor. Peço desculpa pelas condições deficientes. Vou tentar começar pela questão relativamente, relativamente aos preços. Eu acho que é possível haver indicadores para muita coisa, mas globalmente vários fundos europeias, nacionais, indicam que os preços serão, em geral, mais elevados. Nós fizemos na Autoridade da Conferência uma análise dos preços em 2019 e desde então houve novos indicadores a serem disponibilizados publicamente. Esses indicadores mantêm o facto dos preços serem mais elevados em Portugal face à média da União Europeia. Por exemplo, e aqui se calhar é mais útil ser concreto, a Euronsat publicou dados de 2019 dizendo que as comunicações em Portugal são 21% mais caras do que a média da União Europeia e que Portugal é o oitavo país onde os preços das comunicações são mais elevados face à média da União Europeia. Também a Comissão Europeia publicou em 2020 o seguinte, Portugal é o quito país da União Europeia com preços mais elevados no acesso à internet móvel e é o sétimo país com preços mais elevados com acesso à internet fixa. E eu se calhar ficava por aqui, porque acho que realmente o acesso à internet é muito importante, se calhar de todos os indicadores este é o mais importante. Mas seja como for, acho que é mais importante passar para outras questões, não só os preços. Relativamente à questão do Sr. Deputado Perval sobre quantos operadores garantem a concorrência, não há um número certo. O que é importante é que os operadores no mercado respeitem as leis, respeitem a lei em vários componentes, nomeadamente a lei da concorrência. Ou seja, eles podem ser dois, três, quatro ou mais, mas se não estiverem a respeitar a lei da concorrência, se estiverem em coordenação, vai ser indiferente se são dois ou quatro. Obviamente quanto mais, quanto maior o número de operadores, mais difícil é arranjar um entendimento entre todos. E portanto, é desejável que não seja muito pequeno. O que não quer dizer que com três não estejam em perfeitas condições de concorrência, mas isso não tem sido o que nós temos verificado através das nossas investigações. E portanto, a questão do número, acho que devemos ultrapassá-la. Não são dois, nem três, nem quatro, nem cinco. É importante que todos respeitem a lei da concorrência e hajam de forma independente, com uma política comercial própria e determinada por si só, pelo próprio operador e não por acordo ilegal com outros operadores. Relativamente à questão do desequilíbrio nas condições que procuram, eu acho que é importante, faça outros movimentos, dá mais de 20 minutos para cá, ou até a desequilíbrio para cá, dizer que a situação é diferente. Nós estamos neste momento, no mercado, com uma situação de fidelização de quase três quartos das famílias, e portanto, não é diferente para quem entra, saber que apenas uma operação pequena do mercado vai ser contestável. Ou seja, quem entra tem que ter a perspectiva, do ponto de vista do seu negócio, de conseguir captar clientes. Se essa operação for baseada pequena, não há incentivo a entrar no mercado. E portanto, o regulamento do leilá deve ter mecanismos, deve prever mecanismos para que seja fomentado a entrada de novos operadores. E portanto, para por certas condições equitativas neste mercado, é necessário discriminar positivamente os novos entrantes. Nestas condições deste mercado, a diferença pode ser pouca ou muita relativamente a outros mercados da União Europeia. No nosso, a situação, no nosso entender, requer alguma discriminação positiva, se quiser, para que haja novos entrantes. Senão, não vai haver. Eu penso que já estou quase a exceder o tempo, mas vou só abordar a questão... Ainda tem minuto e meio. Ainda tenho? Obrigada. Vou só abordar a questão do regulador poder pôr um preço. Relativamente ao acesso às vezes, dos EMBNOs. Os EMBNOs, como disse, são tipicamente ofertas de nicho, ofertas para determinado tipo de cliente, para determinado tipo de cliente particular ou empresarial, mas é importante que elas existam porque vão chegar a um cliente que não encontra oferta nas típicas ofertas dos principais operadores. É importante que eles possam desenvolver-se e, eventualmente, mais tarde, vir a ser um dos operadores principais. É importante que haja este espaço para eles desenvolverem. Por um lado, porque há procura de consumidores para determinados nichos. Por outro lado, podem desencadear alguma atenção, alguma dinâmica contundencial benéfica para os consumidores dos outros serviços mais globais. A possibilidade de chegar a um acordo entre os novos empresários EMBNOs e os operadores incluídos é muito alta. Não é impossível haver este acordo. Só em um curso é que deve haver uma potencial intervenção do regulador. Nós achamos que é possível chegar a esse acordo, obviamente, mediante negociação, entre EMBNOs e os operadores. Sra. Doutora, agora é que agradecia que terminasse, por favor. Certo. Isto não é inédito haver um regulador a determinar o preço ou as condições do acordo. Não é inédito. Deve ser o último recurso, mas não é inédito. E existe, por exemplo, para questões de energia, como já vimos no caso da CLC em Aveiras ou outras instalações de gás. E terminaria então aqui para não ceder demasiado tempo. Muito obrigado, Sra. Doutora. Doutora, é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na pessoa, Sr. Deputado, Filipe Pacheco, faz favor. Sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os Srs. Deputados e também a Sra. Presidente da ADC, a Dra. Margarida Matos Rosa. Desejar um bom ano a todos. Eu gostaria de começar por agradecer a informação que nos foi prestada e lembrar algo que a Sra. Presidente da ADC aqui disse. Quando esteve, salvo erro, em 2016, nesta Casa, no início do seu mandato, em que referiu que, sob a sua liderança, a autoridade da concorrência seria incansável na promoção e defesa da concorrência. Eu queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem sido feito nos últimos meses, na transversalidade da sua atuação, mas também, em particular, naquilo que diz respeito ao setor das telecomunicações, como garante do funcionamento do mercado e da concorrência saudável. Posto isto, eu acho que há também um contexto no qual decorre esta audição, que já é até um pouco extemporâneo àquilo que era o âmbito inicial do requerimento que foi feito para esta audição. Neste momento, o leilão de atribuição de frequência está globalmente a correr bem, isso é bom para o país, nós já passámos a primeira fase de licitação, isso é muito importante, portanto, brevemente poderemos ter esta nova tecnologia em funcionamento. Eu gostaria muito de falar nos problemas de concorrência, mas visto que este requerimento se, portanto, incide sobre o regulamento do leilão, é sobre isso que eu me vou focar. Em junho do ano passado, 2020, a Autoridade da Concorrência fez um projeto, um parecer sobre o projeto de regulamento do leilão. Aquilo que eu lhe perguntaria era se todas as condicionantes, ou se tudo aquilo que estava naquele parecer, se mantém, ou o que é que alterou em relação, portanto, o parecer era sobre o projeto de regulamento, o que é que alterou sobre a versão final do regulamento, que é essa que temos aplicada agora em leilão. Perguntava-lhe se considera que o regulamento final é equilibrado e se promove, portanto, condições efetivas de concorrência. Por outro lado, nós sabemos que este processo, o chapéu deste processo, é a Estratégia Nacional para o 5G, que o Governo definiu no início do ano passado. É unânimo e consensual a toda a sociedade que essa estratégia é uma estratégia bem detalhada e que o que eu lhe perguntava é se acha que, com o atual regulamento, dá garantias de cumprimento de todos os objetivos que estão definidos nessa Estratégia Nacional para o 5G. Depois pedi-lhe também, neste contexto, algum esclarecimento sobre umas notícias que nós tivemos conhecimento, de que a DG Connect, portanto, a Direção-Geral a nível europeu para as redes de comunicação e conteúdos tecnológicos, pediu esclarecimentos à ANACOM sobre o atual processo de 5G, sobre, por um lado, as condições de cobertura para novos entrantes e sobre o roaming nacional. O que eu lhe perguntava é se a autoridade da concorrência teve conhecimento destes pedidos de esclarecimento, se partilha ou não dessas dúvidas, caso tenha tido conhecimento, e se já teve conhecimento também de esclarecimentos dados pela ANACOM. Neste seguimento, perguntava-lhe, portanto, falamos de obrigações de cobertura e roaming nacional, este também era um dos pontos do parecer que a Autoridade da Concorrência emitiu, portanto, em junho passado. Aquilo que eu lhe perguntava é o que é que acha das obrigações de cobertura, tanto para incumbentes, como também para novos entrantes. Há pouco falava-se aqui deste assunto e questionava-se sobre a existência de um eventual desequilíbrio em relação àquilo que são as obrigações de cobertura para novos entrantes e para os atuais operadores. Bem percebo que, por aquilo que consegui perceber da sua intervenção, de que há uma necessidade de inclinar o plano de jogo para novos entrantes, para facilitar a sua entrada no mercado, mas se as obrigações de cobertura não são independentes até do seu funcionamento de mercado. Isso mesmo para novos entrantes não deveria haver aqui um aumento de obrigações de cobertura. Depois, falava-lhe também do roaming nacional, a ADC tem dito que o roaming nacional, em determinadas condições, pode ser anticoncorrencial. Nós achamos que este é um mecanismo bastante importante e, lá está, perguntamos se ele não deveria ser, portanto, balanceado com essas tais aumentos de obrigações de cobertura. Isto tudo porquê? Porque, e é também uma questão que eu lhe colocava, é se acha que estão garantidas as condições para que se cumpra a necessária coesão territorial. Ou, por outro lado, nós sabemos que o bom funcionamento de mercado é aquele que dá a todos os portugueses iguais garantias de condições de acesso às redes de telecomunicações. E, portanto, todas estas obrigações de cobertura, seja utilizando roaming nacional ou não, dão garantias de igualdade de acesso a todos os cidadãos portugueses. É uma pergunta que lhe deixo. Depois, duas últimas perguntas. Uma tem a ver sobre algo que eu lhe perguntei da última vez que cá esteve nesta comissão, portanto, estou a falar deste assunto, que tem a ver com a decisão da ANACOM de não levar para já a leilão de frequência, portanto, a leilão, as frequências reservadas para o 5G, portanto, as mais altas frequências reservadas para o 5G. Isto é, aquelas frequências que vão permitir velocidades mais altas de comunicação. Em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, o posicionamento dos operadores nas diversas bandas de frequência são em si, constituem em si uma estratégia de diferenciação no serviço, por exemplo, há operadores que apostam mais na cobertura territorial, há outros que apostam mais na velocidade de serviço. Eu perguntava-lhe se não teria sido importante a disponibilização, já neste leilão, dessa banda de frequências, para isso mesmo, para que os próprios operadores possam constituir diferentes abordagens àquilo que é o mercado, se isso em si não fomentaria a concorrência. Uma pergunta conexa é se, num primeiro momento, visto que as velocidades do 5G serão iguais praticamente em todos os operadores, elas serão até bastante semelhantes àquilo que é o atual 4G de qualidade, se nós não temos aqui um problema dos consumidores poderem ficar potencialmente prejudicados com os operadores, digamos, a vender 4G a preço de 5G. E depois, tenho aqui uma segunda questão, mas visto que já esgotei o tempo, deixo para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Margarida Matos Rosa, não sei se me está a ouvir. Doutora Margarida, não sei se me ouve. Doutora Margarida Matos Rosa, está a me ouvir? Doutora Margarida Matos Rosa, está a me ouvir? Agora sim, penso que não é a ser a última pergunta. Doutora, desculpe, não sei se me está a ouvir e também fico sem saber se ouviu a intervenção do Sr. Deputado Filipe Pacheco. Não ouvi, penso que não ouviu a intervenção do Sr. Deputado Filipe Pacheco. Não ouviu um? A última pergunta foi relativa à frequência dos 26 GHz. Muito bem, então eu vou dar só a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco para, de forma sintética, colocar a última questão, que foi aquela que não foi perceptível. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado Sr. Presidente, de forma o mais sintética possível, até para recuperar algum raciocínio ou algum encadeamento daquilo que era a minha questão. Portanto, aquilo que é exatamente sobre a frequência dos 26 GHz, nós sabemos que em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, foi o exemplo que eu dei, o posicionamento dos operadores nas diversas gamas de frequência constitui em si, portanto, uma estratégia de diferenciação na oferta de serviço. Há operadores que apostam em determinadas frequências que dão garantia de maior cobertura territorial, há outros que apostam em frequências que garantem mais velocidade, isso em si poderá ser um fator adicional de fomento da concorrência. Se não teria sido importante a disponibilização desta banda a leilão, mesmo para forçar essa dinâmica de concorrência, e era uma pergunta que estava conexa com esta, que tinha a ver com se isto não acontecendo, e visto que num primeiro momento os operadores disponibilizarão frequências de 5G que têm aproximadamente velocidades muito equivalentes ao 4G de qualidade, se os consumidores não poderão ficar, de certa forma, prejudicados, potencialmente prejudicados, com os operadores a venderem 5G com velocidades 4G, ou seja, isto digamos, gato por lebre. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente. Muito obrigado. Sra. Doutora Marguerida, faz favor, 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar... Claro, espero que me consigam ouvir. Sr. Deputado Filipe Pacheco, muito obrigado também pelas perguntas. Relativamente, começando pela primeira, às diferenças entre regulamentos, diria apenas que no âmbito da consulta pública é normal e é natural haver uma aproximação àquilo que foram os comentários recebidos em consulta pública, mas compete, obviamente, à ANACOM fazer o melhor equilíbrio dos resultados dessa consulta pública. Relativamente àquilo que a autoridade da concorrência viu relativamente às necessidades de ajustamento do regulamento, eu diria apenas duas coisas. É importante dizer que, mesmo não havendo coincidência total entre a autoridade da concorrência e o da ANACOM na participação do regulamento final, apesar de tudo, há medidas de promoção de entrada, como a reserva de exposto, o roaming nacional e as determinações de cobertura que nos parecem positivas. O que é que, como já disse, podia, no nosso entendimento, ter sido importante? Por exemplo, reservar aspecto para o 5G. Porquê? Porque o 5G, obviamente, será a tecnologia mais interessante para empresas, para famílias, a velocidade é muito maior, a latência muito menor. Portanto, todos quererão, imagino eu, a ter esse pessoal. Portanto, seria interessante reservar aspecto para novos entrantes das duas faixas do 5G. No caso, também preconizámos, como disse há pouco, de dar condições para os acordos do MVNO, acordo de acesso à rede, não está no regulamento final de certificação, mas está previsto. No caso, globalmente, parece-nos que, do ponto de vista da promoção de entrada no mercado, no regulamento existem medidas positivas e que deverão promover a entrada dos operadores. relativamente à questão da... Era importante, obviamente, haver uma cobertura que chegue, não só aos incumbentes, ampla que chegue, não só aos incumbentes como aos novos entrantes, precisamente porque para aderir um novo entrantes vai verificar se o serviço é um serviço completo em todo o território. Se for um serviço em que grande parte do território não tem como... Se calhar o interesse por esses novos entrantes é muito... E, portanto, estas obrigações de cobertura parecem-nos positivas. É verdade que há uma diferenciação, como disse também há pouco, de obrigações de cobertura, mas elas existem. E o ideal é que se promover a entrada, sendo que mais à frente, em determinado momento, poderão ser reavaliadas estas posições de cobertura. Ainda relativamente à faixa dos 26 gigantes, penso que melhor do que ninguém anda como poder justificar o porquê da não-inclusão, também já foi feito aqui numa audição. Relativamente à diferenciação, a diferenciação em termos disso, claro que sim, é possível que sim e que uma diferenciação de acordo com as utilizadas, e isso é benéfico em termos de concorrência também, porque a concorrência não se faz apenas pelo preço, mas também pela qualidade do serviço. Eu penso que não esgotei o tempo, mas parece-me estar a ouvir em boas condições. Não esgotou, não esgotou. Não queria que fosse penoso estar a ouvir-me, mas se fica desde já, em todo caso, a disponibilidade de se fazer assim, para dar respostas mais concretas, para as quais não possam, só não teram entendido bem ou ouvido bem. Relativamente à questão dos 6 gigahertz, a disponibilidade técnica de frequências deve ser aferida pela ANACOP, obviamente não pela autoridade da concorrência, mas de facto a diferenciação pela tecnologia é importante também para que as ofertas sejam diferenciadas. O que importa, do ponto de vista da autoridade da concorrência, mais do que tudo, é que façam essa discussão independente e não consertada. E se calhar terminava aqui. Muito obrigado, Sra. Dizem-lhe só que nunca é penoso ouvi-la. Às vezes é difícil, mas penoso não é. E fazemos um esforço para ouvir com gosto. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor. Sra. Deputada, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e agradecer não só a informação que já nos fez chegar à Comissão via e-mail, mas também as informações que ao longo desta audição foi dando. Nós, de facto, estamos aqui a debater novamente e com a Autoridade da Concorrência também, já não é a primeira vez que discutimos aqui as questões relativas ao 5G, ao leilão do 5G, às dificuldades que são encontradas e também a uma análise do próprio setor da telecomunicações, que do nosso ponto de vista é muito importante ser feito e, aliás, muitas das questões que têm sido aqui colocadas vão ao encontro de algumas das preocupações que também no âmbito do leilão do 5G foram sendo levantadas, nomeadamente as questões de preços, as questões de fidelizações e mobilidade para os utilizadores, as questões relacionadas com a própria cobertura de rede e de que forma é que o leilão do 5G e a implementação desta nova tecnologia iria ou não ajudar a ultrapassar estas dificuldades. E essa seria uma primeira pergunta que deixaríamos, não é? Ou seja, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, que tem atribuições também muito específicas neste âmbito, se, já depois dos comentários e das recomendações que fez relativamente ao leilão e já tendo o leilão tido o seu início, se de facto continuam a considerar ou não que o leilão do 5G e a forma como está a ser feita a implementação desta tecnologia ajuda ou não a resolver problemas identificados. Sobre esses problemas identificados, há um que também é várias vezes referido pela Autoridade da Concorrência, já hoje foi aqui falar, tem a ver com a cobertura de rede e as dificuldades de cobertura de rede. Também a própria Autoridade da Concorrência refere várias vezes a necessidade de obrigações de cobertura e eu aqui ligava também com a questão dos investimentos. E isto foi uma questão que também colocámos à própria Anacom, porque ao longo das últimas tinha havido uma espécie de chantagem das próprias operadoras relativamente ao leilão do 5G e uma dessas chantagem utilizadas foi exatamente a questão do investimento. Quando na verdade depois vamos ver os estudos, nomeadamente o estudo do mercado das comunicações na economia nacional de 2015-2019 e percebemos que afinal esta questão do investimento não é real porque todos os anos desde 2015 esse investimento já estava a decair, exceto o ano 2018 e portanto isto significa que este argumento utilizado não cola na forma como as operadoras estavam a tentar utilizá-lo. Perguntar-lhe se estes dados deste estudo do mercado poderão dar alguma indicação para o futuro de que as operadoras poderão não cumprir sequer novas metas, novos patamares de investimento que são necessários. Porque de facto esta questão do investimento é importante, mas ela não pode ser utilizada como arma de arremesso para não fazer aquilo que nunca fizeram anteriormente ou que já não faziam anteriormente ou que faziam em valor muito diminuto e portanto questioná-la também sobre essa matéria. Sobre a questão dos preços, do ponto de vista da autoridade da concorrência existe aqui uma competência até bastante relevante. Se de facto, ou seja, já numa pergunta anterior, a Sra. Presidente referiu que a questão da concorrência não tem tanto a ver com o número de operadores que existe, mas sim com o cumprimento que esses operadores fazem ou não da lei da concorrência. A questão e a preocupação que nós temos levantado várias vezes prende-se acima de tudo com a forma como os utilizadores, os consumidores acabam por ser prejudicados no meio disto tudo. E a questão dos preços, das fidelizações, da dificuldade de mobilidade ou da dificuldade de rescisão que existe em Portugal, ou até da inexistência de serviços mais personalizados, ou seja, eu não tenho qualquer hipótese de escolher um serviço feito à minha medida porque ele pura e simplesmente não existe por parte das operadoras, ao contrário de outros países onde isso é possível. E portanto, desse ponto de vista, como é que consideram que este leilão ou a implementação da tecnologia 5G poderá caminhar no sentido de responder a estas dificuldades. Uma última questão tem a ver exatamente com esta matéria da concorrência e da importância que se dá ao discurso da apologia da concorrência, porque têm sido evidentes as consequências de existirem apenas três empresas que dominam o mercado atualmente. E isso, creio que os dados existem e as investigações existem para toda a gente as ler e as perceber. Outra coisa diferente é assumir à partida que a entrada de novos entrantes, nomeadamente MVNOs, poderá simplesmente corrigir o problema, ou seja, a simples entrada de novos entrantes que poderá resolver este problema. Perguntava-lhe também, comparando com países como a Alemanha, onde existe MVNOs, que é, aliás, dos países, se não estou em erro, que mais tem MVNOs, onde continuam a prevalecer problemas de abuso de poder por parte de grandes operadoras. E este exemplo trago aqui para percebermos até que ponto é que em Portugal isso também poderá acontecer e como é que se combate este tipo de dificuldades. E também, se nós formos comparar com outros setores, que terão características, obviamente, diferentes, mas existem outros setores onde, de facto, de haver vários operadores, mais do que três, nomeadamente, também persistem problemas de abuso de poder, de natureza diferente, alguns até semelhantes, mas com resultados negativos evidentes. Um exemplo claro é o setor da distribuição e retalho, onde existem, de facto, vários operadores, mas com outros problemas de concertação de preço continuam a existir, como, aliás, a autoridade da concorrência bem tem referido ao longo dos últimos meses. E, portanto, pergunto-lhe e levanto estas questões para lhe perguntar sobre uma questão que foi levantada por alguns partidos na Assembleia da República, nomeadamente o Bloco de Esquerda, relativamente à importância de voltarmos a ter um operador público no nosso país e de que forma é que um operador público poderia ajudar, do ponto de vista dos consumidores e dos utilizadores, poderem safar-se um bocado deste ambiente concorrencial que existe atualmente, três operadores, em que os serviços são de qualidade a diminuir, preços mais elevados, fidelizações e encargos de fidelizações muito grandes e, portanto, com uma perspectiva de que esta entrada de uma nova tecnologia não signifique uma melhoria efetiva dos serviços que os consumidores têm. Portanto, daqui, a entrada de um operador público poderia ajudar a comatar este problema e deixava esta última questão. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Margarida, ouve-me. Muito bem. Faz-se favor, então, Sra. Doutora, sete minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada Isaportes. Vou começar pela questão... Não sei se... Desculpa, era o meu microfone, talvez. Já desliguei. Talvez agora... Está muito bem. Obrigada. Vou começar pela questão da... Sra. Doutora, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Não estamos de todo a ouvi-la. E não é aqui de nenhum microfone, nem de nenhum eco. Portanto, será certamente aí da rede ou de alguma questão técnica. Eu vou dar-lhe novamente a palavra do início, porque, na verdade, não foi perceptível nada do que nos transmitiu. Sra. Doutora, se tiverem condições de tentar novamente, faz-se favor. Eu queria tentar... Está melhor, está melhor. Eu queria tentar agora com os cobradores, talvez possa... Parece que está muito melhor, parece. Faz-se favor. Muito bem. Estava a começar por agradecer à Sra. Doutora Isabel Crito, se tiverem condições. Mas se continua o eco. Não ouvimos nada. Nem sei se está a usar da palavra. E o eco, pelo menos, daqui não me parece ser provocado. Não, eu vou ir deste lado. Estou só, se me der 30 segundos, tentar resolver. Sra. Doutora, está a utilizar a rede Wi-Fi ou está a utilizar outra rede? Estou a usar da autoridade. Sra. Doutora, só não lhe perguntamos qual é o operador para não fazer má publicidade a ninguém. Mas, de facto, dá-me a ideia que há um programa grave de rede desse lado. Quer experimentar? Vamos ensaiar para ver se nos conseguimos fazer ouvir agora. Sra. Doutora, só para experimentar, diga-nos qualquer coisa para ver se a conseguimos ouvir. Sra. Doutora, não me ouve. Sra. Doutora, ouvimos mal. Sra. Doutora, muito mal. Sra. Doutora, agora está convosco. Sra. Doutora, nós não queremos que nos diga qual é o operador, mas acho que vai ter que ter uma conversa com o responsável pelo operador. Sra. Doutora, vamos experimentar. Vou-lhe dar novamente a palavra, mas, de facto, está muito difícil. Sra. Doutora, faz favor. Sra. Doutora, veja que assim houve alguma coisa. Sra. Doutora, um bocadinho melhor, talvez. Vamos tentar? Sra. Doutora, faz favor. Sra. Doutora, vou tentar o meu melhor. Sra. Doutora, o Sr. José Belpires, o facto de a nova tecnologia, o 5G, poder ajudar as dificuldades e fragilidades apontadas pela autoridade da concorrência. Sra. Doutora, não é a nova tecnologia que o vai fazer melhorar. A tecnologia ajuda a melhorar a qualidade das comunicações em geral. Sra. Doutora, apesar de ser importante, há muitas situações, cada vez mais, não só neste contexto de pandemia, mas algo que ficará para a frente, sobre as telecomunicações eficazes, ágeis, não é o caso desta hoje, é do nosso lado. Sra. Doutora, o tráfego de internet aumentou bastante nestes últimos tempos, já era algo que já continua, ainda mais agora. Sra. Doutora, alguns dados que eu referi na apresentação indicam que o tráfego de internet no trimestre do passado aumentou mais de 50%. Sra. Doutora, é comércio online, compras online, muitas delas necessárias em contexto de pandemia, houve um aumento quase de cerca de 45%. Sra. Doutora, também, também, num período de 12 meses, terminando em agosto do ano passado, educação para questões relacionadas com a pandemia, mas houve um aumento para quase 70% do número de pessoas que indicou a ter utilizado a internet, enfim, saúde também, teleconsultas, um aumento progressivo, por exemplo, de quase 70% no primeiro semestre do ano passado. Tudo isto indica que a tecnologia é importante, mas as fragilidades contadas pela autoridade da concorrência são desordens. Em termos de comportamento das empresas, o comportamento deve ser um comportamento legal, ou seja, não deve haver informações à lei da concorrência, e isso é independente da tecnologia 5G, 2G. E, por outro lado, aquilo que pode, no nosso entender, melhorar, através da transposição do código europeu das comunicações eletrónicas, transposição essa que pode, no nosso entender, melhorar através da transposição do código europeu das comunicações eletrónicas, falamos sobre questões relacionadas com uma grande assinatura contratual, isto é, o cliente não, para um contrato sem ver o contrato escrito, a sair do contrato é muito mais difícil, e haver aqui uma tendência maior relativamente a condições contratuais. Falei também da questão das fidelizações e também das fidelizações, que podem ser também muito mais transparentes. Falei também da falta de, ou penso que falei da falta de oferta que não empacote, todas estas ofertas empacotam ou convergidas, acabam por reduzir muito a mobilidade do consumidor, porque, portanto, as questões de mobilidade são, no nosso entender, mais importantes de serem resolvidas, do que necessariamente esta transição para o 5G. Ou seja, podemos ter 5G, mas com estas mesmas fragilidades, e aí que se pretende, com a transposição do código europeu das comunicações eletrónicas, que deverá acontecer, e também, no momento do leilão, a melhoria das condições de novos entrantes. O leilão é um momento importante, não é a única ocasião, mas deve ser uma ocasião aproveitada, como é óbvio, porque estes leilões não ocorrem todos os anos. Este leilão é por 20 anos, haverá aqui um momento para a faixa que já falámos dos 26 Gerdes, e depois daqui por 5 anos também para a faixa ocupada no 5G, mas praticamente são momentos passados no tempo e devem ser bem aproveitados. Depois, relativamente à cobertura de rede e as obrigações de cobertura e investimentos relacionados, a cobertura de rede é importante para assegurar a coesão territorial, mas também do ponto de vista da concorrência, específicamente do ponto de vista da concorrência, para assegurar a maior oferta de serviços por parte dos… uma maior oferta de serviços aos consumidores. Obviamente, quem está numa zona que há uma oferta, não tem nada de escolha, e, portanto, fica muito mais dependente de uma qualidade que pode ser boa para nada, um preço que pode ser alto, pode ser baixo, e, portanto, garantir que há a opção de escolha destas zonas com o menos de certa é importante também, de se resolver neste momento o leilão. Depois, relativamente às questões do livro, que são indicadas por parte das empresas operadoras. é natural que as empresas queiram antecipar o retorno ao seu investimento. Se houver uma antecipação de retorno, também possivelmente não haverá investimento. Mas nós não temos na realidade da concorrência conhecimento dos dados que coloquem em causa a rentabilidade dos investimentos. Obviamente, quando se está a falar de acordo negociado às redes, ou do acesso às redes, se está a falar de condições que possam ser rentáveis para os operadores. por isso, no nosso entender, as questões do investimento devem ser levadas, sentidas em conta com muita importância, até para não haver incentivos ao desinvestimento a médio prazo no setor. e por isso recomendámos um limite temporal estas obrigações. Não só por isso, mas também para não criar um dado incentivo ou uma coordenação longa no tempo de hoje. Mas diria que o impacto é importante que o investimento seja tido em conta para assegurar não penso desculpa, estou ouvindo tanto o eco, quase não consigo penso que mais ou menos tentei. O eco não é o eco não é deste lado. Agora talvez seja porque eu liguei o microfone, mas antes não era que estava tudo desligado. Mas pedir então que sinteticamente tentasse terminar, por favor. Muito bem. Só para terminar, diria que relativamente à questão que o gerente Belpins indicou sobre o investimento, penso que a prova de que o investimento continua a ser rentável é o interesse das operadoras na participação deste leilão. Se tivessem interesse, se não tivessem segurança no retorno do investimento, não haveria interesse neste leilão. Terminaria aqui. Muito obrigado, Sra. Doutora. Terminámos assim a primeira ronda. Iriamos dar início à terceira, penso que há inscrições. Portanto, inicia o grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado, o Carvalho, faz favor, até três minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Demorarei bastante menos que isso, porque, de facto, só me ficou uma... suscitou-me uma curiosidade a resposta que a Dra. Margarida Matos Rosa, com esforço que lhe agradeço a todos, está a fazer, que me diz que, na verdade, não interessa o número de operadores no mercado, logo que a concorrência, a lei da concorrência, seja cumprida. A verdade, por outro lado, é que nós, desde que começamos esta discussão, temos olhado e tem-nos sido trazido que a solução para a concorrência é justamente um novo operador e, portanto, facilitar a entrada de novos entrantes, a entrada de novos entrantes temos sempre com a mesma redundância, mas o que lhe coloco, ou melhor, a curiosidade que me despertou foi precisamente se, na sua avaliação, o trabalho que a autoridade da concorrência faz, se há mais alguma coisa que a autoridade da concorrência ou o próprio Parlamento possam fazer para que a lei da concorrência seja então cumprida, porque se de facto não interessa o número de operadores, mas andamos há um ano a discutir a entrada de novos entrantes e essa solução como a solução da concorrência no mercado, então algo se contradiz ou está por fazer e, portanto, deixo-lhe esta pequena questão de se nos consegue dizer em que é que podemos ajudar para esse desidrato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Filipe Pacheco, faz favor, até 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. A minha questão, a última questão também é, tentarei ser mais telegráfica e venho um pouco na sequência desta questão que foi colocada anteriormente pelo Sr. Deputado Lúcio Carvalho e tem a ver, eu até traria aqui à colação a multa imposta pela autoridade da concorrência recentemente a um dos operadores. Portanto, até na sua exposição à autoridade da concorrência fala mesmo em cartel, é uma palavra forte, diz que esse cartel implicou aumento de preço e redução da qualidade de serviços prestados, assim como restrições na disponibilização geográfica dos serviços, o que penalizou os consumidores em todo o território nacional. Contudo, esta multa atua ajusante, ou seja, e este caso até partiu da denúncia de um dos operadores que até pediu clemência. Aquilo que eu lhe perguntava é o que é possível fazer para prever este tipo de situações ou detectá-las mais cedo. E porquê que isto é importante? Porque a autoridade da concorrência, também a ANACOM, tem-nos dito que a entrada de novos operadores designadamente por via do leilão são essenciais para a existência de concorrência. Contudo, esta é uma das situações, o exemplo que eu dei aqui é uma situação em que vemos que isso se calhar não é bem assim ou que mesmo a entrada ou o número de operadores não é suficiente para a existência dessa concorrência em si. Portanto, eu perguntava-lhe então o que é que é suficiente? Eu lembrava até aquilo que foi, há pouco recordei aquilo que foi a sua apresentação nesta casa em 2016, porque no início do seu mandato até referia que é muito melhor conseguir antecipar comportamentos ilícitos do que tentar resolvê-los e sancioná-los. E referia também que queria aumentar a capacidade de investigação e sancionamento de práticas restritivas da concorrência, nomeadamente na unidade anticartel. Portanto, eu perguntava-lhe então, e isto parece-me que é também se calhar um caminho possível para resolver estes problemas assim de concorrência, o que é que tem sido feito na autoridade da concorrência para atingir esses objetivos que até se propôs no início do seu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, até 3 minutos também, se for favor. Sr. Presidente, serei rápida a agradecer as respostas que a Sra. Presidente disse e, de facto, creio que esta última resposta relativamente à questão do investimento é relevante porque demonstra efetivamente que aquilo que estava a ser dito ao longo dos últimos meses por parte dos operadores foi, de facto, apenas uma chantagem. Eu queria só retomar a última questão que lhe tinha feito que tinha a ver com a possibilidade da existência novamente de um operador público no mercado das telecomunicações em Portugal exatamente para responder a esta questão da concorrência que já se verificou que, também como o exemplo de outros países, não é a questão de existirem, por exemplo, em vivénios em grande número num determinado mercado que as práticas anticoncorrenciais não deixam de ser feitas e, portanto, do ponto de vista das práticas anticoncorrenciais e daquilo que está a ser feito, por um lado, pela autoridade da concorrência e que tem aqui, segundo também o que disse, a própria transposição do Código Europeu das Telecomunicações é importante e, aliás, até já devia estar a ser trabalhado, pelo menos aqui na Assembleia da República, para que isso possa avançar o mais rapidamente possível. Tinha havido algum compromisso que até dezembro de 2020 esse processo estaria em andamento. Com certeza que a pandemia trouxe aqui algumas dificuldades a esse processo, mas seria importante, mas retomar a questão do operador público e qual é que é a opinião da Autoridade da Concorrência sobre isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS-PP, faz favor, Sr. Deputado, até três minutos. Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e o fui ouvindo, dias ouvi as respostas que me deu, ainda consegui ouvir aqui as respostas de uma outra intervenção e eu vou voltar aqui a uma questão que no âmbito daquilo que é a concorrência e aquilo que deve ser uma concorrência saudável entre os diferentes players do mercado, queria perceber da Autoridade da Concorrência porque fiquei com uma ideia que pode não estar devidamente clara, que tem a ver com aquilo que é o equilíbrio entre aquilo que são os novos entrantes e aquilo que são os operadores incumbentes. O que é que nós vamos ter e o que é que se percebe que teremos em 2021? Vamos ter novos entrantes no mercado, tudo aparenta indiciar isso, mas eu comecei a primeira intervenção há um bocado falando no Canal História e vou voltar aqui um bocadinho ao Canal História. E o que é que é o Canal História? O Canal História é quando a MEO entrou no mercado, a TMN, tinha 75% de obrigação de cobertura da população ao final de 3 anos. A TLSL, hoje Vodafone, teve 99% de obrigação de cobertura da população em 4 anos. E a Ótimosia é nós a mais recente, teve obrigações de cobertura de 99% da população ao final de 3 anos. Quando nós olhamos e verificamos neste regulamento o que existe é que há uma obrigação de cobertura de 25% da população em 3 anos e em 6 anos de 50%. E a pergunta que lhe coloco ainda ao encontro daquilo que até o último slide da apresentação que aqui coloquem onde diz fair play com concorrência todos ganhamos e eu acrescentaria todos ganhamos como é evidente com um equilíbrio entre aquilo que são os novos entrantes e aquilo que são os operadores incumbentes. Portanto, a primeira questão é, eu dependi daquilo que li da apresentação daquilo que ouvi que há aqui também algum desconforto digamos assim a um apontar de um risco de um cuidado em relação a esta mesma questão daquilo que tem a ver com o roaming aquilo que tem a ver com as próprias obrigações de cobertura porque senão criamos aqui algo que é desigual como eu digo novos entrantes terem condições para poderem entrar com certeza que sim durante um determinado período com certeza que sim com alguns benefícios se calhar não com a obrigatoriedade de cobertura que tiveram os outros no passado agora não podem ficar tão aquém porque isto compromete aquilo que é a violação do princípio da concorrência e da proporcionalidade ao nível da extensão e da intensidade das determinações positivas que são consagradas no regulamento e a minha pergunta é se a autoridade da concorrência à ADC ou não não entende que há aqui uma violação deste princípio da concorrência e da proporcionalidade tendo em conta as discriminações positivas que se ligam logo com outro comprometimento que eu vou também comprometendo um outro princípio que é o princípio da igualdade e portanto esta é a preocupação que temos há aqui uma questão de constitucionalidade que seguramente se vai se vai colocar e que em tempo o Parlamento se o referiu na consulta pública penso também houve chamadas de atenção e que é uma preocupação que temos sob pena de tudo isto poder andar para trás e ficar comprometido no próprio país muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Doutor Marguerda Matos Rosa não sei se me está a ouvir muito bem Sra. Doutora então usaram da palavra quatro grupos parlamentares portanto de acordo com o nosso regimento tem até doze minutos para responder às gestões colocadas se entender ainda repescar alguma que tenha ficado em atraso naturalmente podê-lo a fazer mesmo com as circunstâncias com que temos estado a trabalhar que são as circunstâncias que sabemos da dificuldade em ouvirmos mas faz favor continuaremos o esforço Muito obrigada Eu vou começar pela questão do estado do Carvalho relativamente ao número de operadores eu vou tentar voltar a explicar aquilo que tentei dizer o número de operadores não é não há um número mágico que se estão a dizer para o número de operadores é importante portanto a questão do número de operadores é importante na medida que quanto mais operadores houver menor é a probabilidade de todos poderem consertar por exemplo é mais difícil não é impossível mas é mais difícil e portanto quanto mais incentivos houver que possa entrar um novo melhor porque pode estabilizar eventuais concertações entre os operadores que já estão no mercado portanto é importante que o mercado seja contestado é importante que continue a haver incentivos e não só no momento do leilão mas continue sempre a haver incentivos no mercado porque essa ameaça cria dinâmica concorrencial que é benéfica para todos e acaba estabilizado eventuais tentativas de operação em todo o setor mas isto é verdade neste setor como em todos os outros ou seja acho que é importante neste momento do leilão haver um esforço a fomentar a entrada de novos operadores espero que este ponto seja claro estamos obviamente a limitar as preocupações da ANACOM nessa tentativa de completar a entrada como disse para nós a autoridade que conheceu é importante independentemente dos operadores todas a lei da concorrência ou seja que não haja concertação entre os operadores e agora faço aqui a ligação com a questão do senhor deputado eu achei que realmente a atuação da autoridade a concorrência de facto é importante prevenir os orçamentos mas essa prevenção pela atuação e quando atua e quando a ameaça da situação é real e há realmente uma atuação com sanção a prevenção é provavelmente maior e daí o nosso esforço de aumentar significativamente a coisa que fizemos nos últimos anos a investigação com sanção dos casos que mereçam obviamente a sanção e é onde tem estado o esforço porque nessa atuação estou em querer que a dissuasão comportamentos ilícitos será bastante gostaríamos todos que não houvesse a lei da concorrência como é óbvio mas isso não existe em lado nenhum as situações de defesa da lei da concorrência existem marcadas em todos os países e é por isso que as autoridades de concorrência existem para sancionar essas atuações ilícitas e por outro lado para através da sua atuação sejam dissuadas mais comportamentos ilícitos e de facto temos estado bastante atuantes não quer dizer que tenhamos resolvido todos os problemas eles continuarão a existir mas o nosso esforço tem-se mantido elevado e com resultados eu diria que relativamente à sua questão sobre o respeito ainda acho que é importante dizer que o ano 2020 foi um ano forte em termos de resultados isto apesar de todas as condicionantes que temos nós como todos no país e no mundo mas foi um ano em que tivemos 5 de 6 horas de condenação fizemos 8 notas de por práticas legais ou práticas restritas de concorrência e continuamos neste esforço resultados só com estes com resultados é que iremos reduzir os comportamentos que são nocivos para economia como um todo e economia como um todo empresas como um relativamente à questão do operador público colocada pela senhora deputada é importante lembrar os operadores públicos especificamente existem quando há falhas e eles existem noutros setores e coincidem com a iniciativa privada também é uma questão de apreciar esta questão e se achar que há falhas de mercado se entender que deve haver um público neste setor não é impossível mas é uma análise cuidada das falhas de mercado para se justificar o impacto público neste setor como disse há pouco não é uma questão de número é uma questão de comportamento é uma questão de obter eficiência neste mercado face àquilo que é oferta serviços mas é preciso que forão a lei da concorrência para que o mercado funcione para que as ofertas sejam diferenciadas em termos de qualidade não todos queremos a mesma coisa nas telecomunicações enquanto consumidores e por essa via também obter diferenças relativamente à questão do senhor deputado João Gonçalves sobre o equilíbrio entre novos entrantes e concluentes e voltando ao canal história em relação a 1998 por exemplo há aqui uma questão muito relevante para a decisão de quem entra que é as fidelizações e a porcentagem de famílias e empresas fidelizadas nos serviços de telecomunicações em 1998 não estávamos como estamos agora com mais de fidelizações nestes fidelizações de muito longo prazo o que significa que quem queira entrar tem que fazer bem as contas para que o seu investimento seja rentável se há uma pequena parte do mercado que é investável se as perspectivas da ingressão de clientes são muito reduzidas deixamos muito de incentivar a entrada e daí é possível e legítimo até pelo próprio código europeu das comunicações eletrónicas para ver instrumentos que promovam a entrada de novos neste mercado e penso que o regulamento do leilão fez essa tentativa como já disse também havendo riscos relativamente a alguns destes instrumentos é importante que eles sejam limitados mas foi muito clara peço que me digam Sra. Doutora estamos a ouvi-la com dificuldade ainda está dando o tempo e estamos a ouvi-la com as dificuldades desde o início eu diria que se alguma das respostas não for ouvida que me digam para eu poder tentar responder certo certo muito bem Sra. Doutora penso que terá terminado nós não temos inscrições para a terceira ronda pelo que damos terminada damos como terminada esta audição eu queria agradecer à doutora Marida Matos Rosa o esforço que fez para se fazer ouvir Oxalá esta concorrência possa incentivar que estes problemas de comunicação sejam ultrapassados e que a sua rede seja melhorada que o 5G também nos traga melhores condições técnicas seja como for queria lhe agradecer não só o esforço como também o facto de ter estado virtualmente connosco respondendo às questões que lhe foram colocadas e esperemos que na próxima audição que tenhamos como é hábito termos-las com frequência que também já possamos receber até pessoalmente e fisicamente que seria sinal de que as condições sanitárias evoluiriam positivamente e que obviamente nessas condições possamos ser mais eficientes na gestão do nosso trabalho e naquilo que ao fim e ao cabo atrás cabe muito obrigado sra. doutora queria aproveitar para informar e antes de terminámos os grupos parlamentares e as senhoras e senhores coordenadores como é sabido tínhamos uma reunião de mesa e coordenadores agora de seguida e também como é sabido amanhã há um plenário às dez da manhã salvo erro dez da manhã nove e meia atendendo às circunstâncias que sabemos do estado de emergência quer isto dizer que depois de ouvir todos os grupos parlamentares tivemos que fazer refazer a nossa agenda significa isto que teremos amanhã reunião ordinária às 14h30 e teremos reunião de mesa e coordenadores de seguida às 15h30 previsivelmente significa também que nestas condições poderemos ter melhor informação para podermos tomar decisões quanto à gestão dos nossos trabalhos para os próximos dias em função daquilo que vier a acontecer hoje e amanhã no seguimento das condições pandémicas e sanitárias que sabemos pelo que damos por terminada a nossa reunião de hoje muito obrigado a todas e a todos e se não for antes até amanhã Obrigado e se inscreva no canal